A gente vem num bom momento, a equipe vem crescendo na competição, porém sabemos do que foi planejado desde o início da competição para todos nós jogadores, para o intuito que o clube hoje deseja que a permanência na primeira divisão. A equipe a gente vem conversando bastante com todos os jogadores, principalmente os mais jovens, para colocar os pés no chão. Tem três decisões para a gente, temos que encarar essas três decisões como os últimos jogos que a gente tem feito e a gente espera sim ir para Chapecó, tentar pontuar, claro que é muito difícil, mas a gente tem que entender que quando entramos para a batalha a gente entra para lutar e para vencer. Mesmo sabendo que o Chapecó vem muito forte, a gente espera ir para lá e pontuar, quem sabe ali beliscar três pontos, o que a gente sonha. E quando a gente sonha, trabalha, a gente deseja sempre ter isso naquilo que a gente faz. Obrigado. Obrigado.